Pessoal, me chamou a atenção, estou subindo aqui pra fazer a escalada lá pra montanha A galera tá jogando lixo na rua Olha o que eu encontrei do outro lado, não estou catando lixo não, ok? Não estou catando lixo, nem olhando o lixo dos outros Mas jogaram uma geladeira side by side, fora Olha ali do outro lado, eu vou filmar pertinho, calminha Pronto, atravessei aqui pro outro lado, olha só o que jogaram fora Claro, se for muito caro o conselho, jogaram uma geladeira side by side, aqui do lado de fora Ô pobre, como é que presta atenção nas coisas, né? Como é que... Vou abrir a geladeira pra ver que tem alguma coisa dentro, será que pode abrir? Será que deixaram um lanche dentro? Olha só Nossa Caramba, vou abrir pra ver Jogaram a geladeira fora, incrível Não tem nada dentro não, tá galera? Isso é América Mais lixos ali Nossa Caramba, nunca vi uma geladeira sendo jogada fora Nossa